Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto, inclusive nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br arturvieiracursos.com.br onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos analisando a terceira parte do livro que aborda o processo nos tribunais. Mais precisamente, estamos analisando os recursos. Estamos vendo o recurso dos embargos de declaração. Tratamos deles nos dois vídeos anteriores. Vamos concluí-lo. Vamos concluir a análise dos embargos hoje, nesse vídeo, tratando do procedimento dos embargos e dos efeitos que se atribuem aos embargos de declaração. Pois bem, procedimento. Os embargos de declaração serão interpostos em petição escrita dirigida ao relator do acórdão ou ao juiz prolator da decisão, no prazo de cinco dias úteis. É o prazo especial do artigo 1023 que excepciona o parágrafo 5º do artigo 103 do CPC. O CPC de 2015 unificou os prazos recursais em 15 dias, sendo os embargos de declaração a única exceção à regra constante do parágrafo 5º do artigo 103, como adiantamos. Aplicam-se aos embargos de declaração as regras do artigo 229, que prevê o prazo em dobro para alites consortes com advogados distintos, exceto se se tratar de autos eletrônicos, e também dos artigos 180, 183 e 186, que tratam do benefício de prazo, prazo em dobro, para o Ministério Público, a Fazenda Pública e a Defensoria Pública. Os embargos declaratórios não dependem de pagamento de custas. Preparo. Em regra, também não há contraditório, exceto como vimos no vídeo anterior, quando houver a possibilidade de modificação da decisão. São os embargos de declaração com efeitos infringentes. Além disso, nos tribunais, o julgamento dos embargos não comporta sustentação oral e deve ocorrer na primeira sessão subsequente à sua interposição, sendo diretamente apresentados em mesa pelo relator. Não havendo julgamento em tal sessão, serão os embargos de declaração inseridos em pauta automaticamente para a sessão seguinte. Vejam o parágrafo 1º do artigo 1024. Se os embargos forem interpostos contra a decisão unipessoal proferida em tribunal, o próprio prolator da decisão unipessoal deverá decidi-los monocraticamente. É o que consta do parágrafo 2º desse artigo 1024. Contra essa decisão, assim como contra qualquer outra decisão do relator, caberá agravo interno nos termos do artigo 1021, que já estudamos aqui. Esse, sim, o agravo interno, de competência do órgão colegiado a que o relator pertence. Vamos passar a ver os efeitos dos embargos de declaração. O primeiro deles, o efeito devolutivo. O primeiro dos efeitos dos embargos de declaração é impedir o trânsito em julgado da decisão embargada. Por um lado, como se verá a seguir, eles interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, eventualmente cabíveis. Por outro lado, eles reabrem a possibilidade de alguma reapreciação da decisão, ainda que nos estritos limites da função dos embargos declaratórios, como vimos anteriormente. de sanar erro material, de sanar uma obscuridade, contradição ou uma omissão. Nesse sentido, os embargos declaratórios têm efeito devolutivo. Como visto, o efeito devolutivo ocorre mesmo na hipótese em que o órgão judiciário ao qual se atribui a competência para reapreciação da decisão é o mesmo que proferiu a decisão impugnada. Próximo efeito, o efeito interruptivo de prazos recursais. Os embargos têm ainda efeito interruptivo do prazo para a interposição de outros recursos, que eventualmente sejam cabíveis contra a mesma decisão. Uma vez interpostos os embargos de declaração, interrompem-se os prazos para a interposição dos demais recursos, por qualquer das partes. É o que consta da parte final da segunda parte do caput do artigo 1026. Note-se aqui que se trata do fenômeno da interrupção. Os prazos começam a contar de novo, desde o início, a partir da intimação da decisão dos embargos declaratórios. Tal efeito interruptivo aplica-se, em primeiro lugar, a qualquer das partes e não apenas àquela que interpôs os embargos. Segunda consideração, o efeito interruptivo aplica-se a todos os capítulos da decisão e não apenas àquele capítulo-objeto dos embargos. O efeito interruptivo aplica-se mesmo quando os embargos não são conhecidos, por serem reputados inadmissíveis, ressalvada apenas a hipótese de não conhecimento dos embargos por intempestividade, quando já houver, inclusive, decorrido o prazo para os outros recursos, hipótese em que não haverá mais nada para interromper. E, por último, quarta observação, é que tal efeito interruptivo aplica-se mesmo quando os embargos são reputados procrastinatórios, exceto quando se tratar da terceira interposição sucessiva de embargos procrastinatórios contra a mesma decisão. Vejam nesse sentido o parágrafo 4º do artigo 1026, que prevê expressamente, portanto, a retirada do efeito interruptivo. A ausência de automático efeito suspensivo. Mas a circunstância de os embargos terem efeito interruptivo nos termos acima explicitados não significa que eles tenham automaticamente efeito suspensivo. Como já vimos, o efeito suspensivo de um recurso consiste na sustação dos efeitos da decisão impugnada, da decisão recorrida. Em regra, os embargos não produzem esse resultado, esse efeito suspensivo, pois a lei não lhes atribuiu tal eficácia. Na vigência do código anterior, CPC de 73, o tema gerou muita confusão. Muitos, tendo em vista a eficácia interruptiva, acabavam por reputar que os embargos teriam também automaticamente um efeito suspensivo. Mas, mesmo no diploma anterior, já não era assim. Até porque, se fosse, nunca nenhuma decisão poderia produzir efeitos imediatos, pois contra qualquer decisão cabem embargos declaratórios. E, assim, a decisão teria de aguardar para ser eficaz apenas depois de não interpostos ou de julgados tais embargos. E, como contra essa nova decisão, em tese, também cabem embargos, novamente ela não seria de imediato eficaz. E, assim, sucessivamente, o que atuaria em evidente descrédito à efetividade processual. O CPC de 2015 sepultou qualquer tipo de dúvida. O seu artigo 1026 no CAPUT estabelece expressamente a não incidência desse efeito suspensivo automático nos embargos de declaração. O que pode acontecer, isso sim, é que o outro recurso cabível contra a decisão embargada tenha o efeito suspensivo. Por exemplo, interpõe-se embargos contra a sentença, que é também passível de apelação. E a apelação, em regra, tem efeito suspensivo, como vimos lá do artigo 1012. Nesse caso, a decisão embargada permanece suspensa não por força da interposição dos embargos em si, mas porque ainda pende a possibilidade de interposição daquele outro recurso, no nosso exemplo, a apelação, cujo prazo do recurso subsequente está interrompido pela interposição dos embargos. Ou seja, a sustação da eficácia da decisão nessa hipótese não advém dos embargos declaratórios, mas do fato de caber ainda outro recurso e esse outro recurso tem efeito suspensivo por força de lei, o que faz com que a decisão não produza efeitos enquanto não precluso esse outro recurso. Além disso, nos casos em que tampouco os demais recursos cabíveis contra a decisão têm efeito suspensivo, não fica obstada a atribuição op e udices de eficácia suspensiva aos embargos declaratórios. Ou seja, mediante decisão fundamentada do juiz, caso a caso, a pedido da parte e presente requisitos específicos. Vejam lá o parágrafo do artigo 995 que trata dessa hipótese. Assim, a eficácia da decisão embargada poderá ser suspensa por decisão judicial quando a parte demonstrar a probabilidade de ser provido o recurso ou quando, sendo relevante a fundamentação, houver risco de que a produção imediata dos efeitos da decisão cause dano grave ou de difícil reparação. É o que consta do parágrafo 1º do artigo 1026. Em suma, em situações excepcionais, mediante pedido expresso da parte, pode o juiz imprimir esse efeito suspensivo ao recurso, de modo que a parte fica desobrigada do imediato cumprimento da decisão judicial de que recorrer por meio dos embargos de declaração. Os embargos declaratórios nos juizados especiais. A lei dos juizados especiais, lei 9.099 de 1995, previa que os embargos de declaração teriam a eficácia de suspender o prazo dos demais recursos. Isso não subsiste. O CPC de 2015 prevê que também nos processos que tramitam perante os juizados especiais, os embargos passam a ter efeito interruptivo do prazo. É que os artigos 1065 e 1066 do CPC deram nova redação aos artigos 50 e ao parágrafo 2º do artigo 83 da lei 9.099 de 1995. Último tópico sobre os embargos, os embargos protelatórios. Quando forem manifestamente protelatórios, os embargos de declaração, o embargante será condenado a pagar multa de até 2% sobre o valor da causa. Parágrafo 2º do artigo 1026. Reiterados os embargos protelatórios, pode-se elevar a multa a até 10% do valor da causa. A partir daí, a interposição de qualquer novo recurso ficará condicionada ao depósito prévio desse valor da multa. Parágrafo 3º do artigo 1026. Se, depois de duas interposições sucessivas de embargos declaratórios julgado por manifestamente protelatórios, a parte mais uma vez vier a insistir em interpor embargos declaratórios contra a mesma decisão, eles nem sequer serão admitidos. É o que se vê do parágrafo 4º do artigo 1026. Trata-se de uma inadmissibilidade previamente imposta pela lei. Nesse caso, e apenas nesse caso, parece razoável reputar que os embargos não interromperão o prazo para os demais recursos. Tais sanções não são aplicáveis apenas pelo fato de os embargos serem inadmissíveis. É preciso um elemento adicional, caráter protelatório, vale dizer, o seu uso de má-fé apenas para retardar o andamento do processo. De resto, a intenção de protelar precisa ser, evidentemente, manifesta, conforme explicita a lei. Vamos ficando por aqui. Então, meus amigos, nós terminamos a análise dos embargos de declaração. No próximo vídeo, nós começaremos a disciplina de um outro recurso, de uma outra espécie de recurso, o recurso ordinário, também chamado de recurso ordinário constitucional ou ROC. Então, é isso. Por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.